Tudo errado, olhei pro lado É não, vou ser noutra vez, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te refaz Faz o que papai? E bate o coração, só sabe, bate o coração E bate o coração, só sabe, bate o coração E bate o coração, só sabe, bate o coração Bicho, o coração do caritão Bicho é quando a decisão é do Brasil, a linha do baixo O ordinário calco da Silva